Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Compartilhando Receitas da Família. E no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de comprinhas do mês, graças a Deus, né? E eu vou começar, gente, a ler pelo básico, né? Aquelas coisinhas essenciais, né? Então, gente, deixa eu mostrar aqui. A gente comprou cinco açúcar, tá? Aí compramos três farinhas dessa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. E três dessa, tá? Gente, eu quero avisar pra vocês que a gente continua estocando, tá? Compramos coisinhas. Aí a gente, ó, compramos cinco massinhas dessa, de flocão. Compramos aqui macarrão. Aí compramos assim. Esse daqui, né? Integral, sem glúten. Compramos esse daqui, normal. E compramos assim, ó, do Vitarela, tá? Dois pacotinhos. Deixa eu arrumar aqui. Aí compramos três feijão, tá? Aqui a gente ainda tem, por isso que a gente comprou só três, mas a gente vai comprar mais pra estocar. Aí compramos esse arroz aqui, ó, integral também. E compramos seis pacotinhos desse daqui, tá? Tá? Barburizado. Voltando aqui, ó. A gente comprou uma chocolatada desse, pra garoto. Um dos três corações. Aí compramos três pacotes de leite desse piracanjuba. Gente, como o leite tá caro, viu? Pelo amor de Deus. Ó, compramos três desses também. Um desnatado integral, tá? Já compramos aqui, salsinho. Açafrão. Queijo ralado. Bom, compramos dois molhos de tomate, desse tradicional. Um potinho de alho, tá? Cobertura pra sorvete, que ninguém é de ferro, né? Aí comprei aqui um fermento. Uma azeitona. Aí quatro latas de salsicha. Dois leites de coco, tá? Uma canelinha, um pó. Esse doce daqui, de leite. Gente, a gente gostou desse doce, tá? Aí a gente voltou e comprou um, tá? Aí compramos cinco cafés. Maratá. Ó. Aqui também é outra coisa que tá carinho, hein? Aí compramos dois desse. Tá? Compramos molho de tomate, né? Extrato de tomate, que diga aqui, ó. Uma caixinha dessa. Compramos um da grande, né? Do elefante. Aí dois. Um pequeninho, um grande. Um ketchup grande do Quero. E um pequenininho, tá? Compramos um do Ito. Caputino. Gente, eu amo esse caputino daqui. É muito gostoso, tá? Gente, compramos dois olhos. A gente comprou, a gente tá usando muito pouco, tá? Mas a gente comprou dois, porque a gente tá estocando, né? Esse mês ele tava de oito. Tá vendo? Oito e noventa, tá? Aí compramos aqui esse leite daqui, ó. Esse litro de leite. Eu nunca tomei desse. Eu vou experimentar, mas eu acho que é bom, né? Compramos esse leite de soja. Tá? Quatro frasquinhos de vinagre. Aí compramos aqui uma caixinha de suco de uva, duas garrafinhas de suco de caju, esse suco aqui de laranja, né? E limão, né? Bom, gente, a gente nunca tomou esse. É contor pra provar, tá? Vamos experimentar e aí no próximo vídeo, se for bom, a gente dá um retorno legal. Compramos uma guaraná, dessa pequena, né, gente? Um caixinha de suquinho de pêssego, que eu amo. Duas caixinhas de chá, porque vocês sabem que aqui tem muito chá, né? Aí se precisar, a gente compra, mas a gente tá comprando assim pra estocar, tá? É sempre bom ter cházinho em casa e mais uma ervilha de gelatinha. Agora eu vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês o restante da compra. Bom, pessoal, eu ainda comprei, ó, um saco aqui desses bapões higiênicos. Desse daqui, ó. Aí esse daqui custou... Deixa eu ver, viu? Tô aqui com a notinha, R$41,44, tá? Aí eu tô aqui, ó. Comprei esse daqui, esse fardo de arroz da Camil. Gente, é o arroz branco, né? Aí custou R$45,90, tá? O farginho, assim. Gente, esse fardo aqui, tá? De massa, flocão de arroz, né? Ele custou R$61,20, tá? R$61,20. Aí compramos assim, ó, os farginhos. Assim, ó, os engradadinhos de água, tá? Três, essa com gás e essas dois sem gás, tá? Pra armazenar, como vocês sabem. Gente, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. A gente tá armazenando o feijão assim, ó. Aí é que pega 5 litros, né, de água. Aí cabe uns 4 quilos e pouco de feijão, tá? Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os biscoitos, né? Ó, a gente comprou esse da Camil. Comprei esses daqui, ó. Esse daqui, de água e sal da batarela. Com os tramos, esse daqui integral, tá? Então, foi três pacotes de integral. Um desse daqui, tá? Um rosquinho de chocolate na minha pegada. E esse daqui de coco. Esses, dois desses daqui, ó. Um passatempo. Dois desses daqui, gente. Esse daqui com chazinho, cafezinho. Vocês sabem, a gente ama. Aí compramos dois pães de mel. Cremo-gema. Chocolate tradicional, tradicional. Aí, um amido. E esse daqui, né? Marca diferente. Compramos também aveia. Coloca o espino. E um pacotinho de neixão. Aí compramos aqui, ó. Uma adoçante. E esse palito aqui, tá bom? Essa caixinha de palito. Bom, pessoal. Continuando aqui, ó. Eu comprei aqui esse pacotão aqui, ó. De abobrinha, tá? Deu uns reais e oito centavos. A gente comprou bastante porque a gente tá pensando em fazer lasanha, tá? De abobrinha. Aí a gente grava no canal, tá bom? Aí também a gente comprou aqui, ó. Cenoura. O preço é o três, que vai ser cinquenta e dois centavos. Compramos banana. Alho. Compramos aqui cebola roxa. Chuchu. Pimentão. Tomate. Tomate. Cebola aqui. Da banca. Compramos batatinha. Também um sacão, tá? Deu uns treze reais e doze centavos. Tava de três e pouco, tá? Na batacadana. Aí compramos batata doce. Limão. Tá? Ó. Deu uns treze reais e doze centavos. Compramos aqui cebolinha. E couve, tá? Tá? Bom, pessoal. Na parte, né, de geladeira. A gente comprou esse peito de frango. Esse daqui. Esse saquinho de coxa. Compramos também esse camarão aqui. Esse saco. Ele custou quarenta e oito reais e noventa centavos, tá? Aí compramos dois iogurte desse, tá? Compramos esse pratinho de bife. Ó. Dez e noventa e sete. Compramos requeijão, né? Marga Cacupiri. Aí compramos esse peito de peru, tá? Compramos aqui. Mussarela. Esse daqui. Compramos dessa marca aqui. E dessa. Aí compramos uma pizza. Um saco aqui de coxinha, tá? E compramos massa pra pastel. Compramos também uma margarina e ovos, pessoal. Bom, pessoal, eu comprei aqui, ó. Duas águas sanitárias, tá? Essa daqui. Um detergente. Um multiloso. Eu comprei dois shampoos. Uma esponja. Aqui um litro de colônia. Dois desodorantes. Aí compramos aqui três saquinhos. Um sabão. Compramos quatro sabonetes, tá? Quando dá, aí a gente vai e compra o pacote, tá? Mais um mês que não dá pra fazer isso. A gente compra soltinho mesmo. Aí como a gente já tem aqui em casa. E não tava dando pra comprar o pacote. A gente comprou só quatro. Aí compramos aqui. Essas escovas, tá? Aí a gente já pegou uma, tá? Compramos vela. Compramos duas fêmeas dentais. E uma pessoa vende, tá? Então, pessoal, foram essas nossas compras, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.